E já estou aqui, aposto. Vamos ao lado da minha convidada do dia, a doutora Fernanda Jorge Lata, que já está aqui comigo em casa. Fer, boa tarde, seja bem-vinda. Bom, tantos golpes na praça, né? Os golpes do falso Pix, do pneu furado daquele familiar que liga preocupado, que pede dinheiro emprestado, que pede para pagar boleto. Agora, o golpe do empréstimo. Mas tem uma peculiaridade esse golpe, né? No que consiste esse golpe do empréstimo, Fer? Então, inicialmente eles começaram, o primeiro golpe que eles estavam fazendo eram com funcionários públicos e funcionários que conseguiam fazer consignação em pagamento. A pessoa via que sua pensão estava vindo cada vez valor menor. E quando ele ia perceber, o valor que era descontado era tão ínfimo, 30, 20 e poucos reais, e ele não percebia. Quando percebia, já tinha descontado várias parcelas. Aí ele ia atrás da instituição e a instituição falava que ele tinha depostado a quantia integral na conta e que ele tinha solicitado tal empréstimo. O pensionista falava, não, eu não fiz o empréstimo. Então, ele entrava, fazia o BO, ia no INSS e falava que não existia esse empréstimo, e então ele tomava as medidas cabíveis. Já agora o novo golpe, o golpe do empréstimo que eles estão aplicando. Existem vários anúncios. No Google você digita lá, empréstimo com nome negativado, por exemplo. Empréstimo com nome negativado. Daí começam aqueles anúncios. Você entra porque as propostas desses empréstimos são bem fáceis, não tem pesquisa no órgão de proteção, as parcelas têm os juros bem mais baixos, vários outros tipos de atrativos. A pessoa entra lá, precisando de dinheiro, e se propõe a fazer o cadastro, faz o cadastro e começa a receber as ligações. A partir daí, começa o grande golpe. Porque o que eles fazem? Eles fazem com que as pessoas dêem os dados e depois começam a falar para ela, começam a colocar vários empecilhos. Fala assim, olha, se você não pagar a taxa, você vai ter seu nome negativado. A Federação de Bancos está falando que se você não pagar essa taxa, seu nome vai para a SPC e Serasa, seu nome vai cair na malha fina do imposto. Você tem que pagar essa taxa. E eles começam a fazer um verdadeiro tormento na cabeça desses consumidores e que acabam depositando para ver se conseguem esses empréstimos. Pronto, aí consistiu então o golpe. É, aí já não tem mais o que fazer, infelizmente. Porque o que eles fazem? Eles fazem uma montagem tão perfeita, eles mandam boletos, eles mandam papel timbrado com autenticação, eles mandam comprovantes de depósitos. Então assim, eles usam nomes de instituições idôneas, Serasa, SPC, Banco Central, a Federação de Bancos. Falam que tem que sim pagar esse imposto, porque senão o empréstimo não vai sair. Fala que se não pagar essa taxa, o nome da pessoa vai ser negativada. Então a pessoa fica com medo, precisa do empréstimo e acaba efetuando o pagamento. Meu Deus, como quando na verdade numa instituição séria, que foge aí a um golpe, isso não ocorreria. Não, em toda instituição que é credenciada no Banco Central, ela não pode cobrar taxa nenhuma para contrato, para extinção, nem que não deu certo o empréstimo, não pode. Você está indo atrás da instituição para receber o dinheiro. Então você não tem que pagar nenhuma taxa para receber. Cadastro, boleto, nada. Nada, adiantamento, você não precisa pagar nada. Doutora, e uma dúvida. Tem surgido muitos clientes, muitas denúncias de golpes desse tipo no seu escritório em especial. Quem são essas vítimas? Quem são esses clientes que acabam caindo nesses golpes? Geralmente são idosos, são pessoas com baixa escolaridade. Qual é o raio-x dessas vítimas? Olha, o que mais me espanta são que as pessoas que estão caindo são pessoas que têm conhecimento. Não é só idoso. E o idoso, ele cai quando ele percebe, ou se não fazem ligação, pedindo, ofertando, né? Mas as pessoas que estão caindo são pessoas instruídas. Qualquer tipo de pessoa hoje está caindo nos golpes. Tamanha é a qualidade desse golpista, né? No manuseio, no contato, nesse papel timbrado falsificado. Então, até os golpistas estão se aperfeiçoando na hora de aplicar, então, seus estelionatos. Sim, eles estão usando o que faz com que o consumidor acredita nisso. Eles usam o nome das instituições. Isso dá respaldo. Dá. A pessoa fala, nossa, mas ele está falando, ele me mostrou o documento. Então, é sempre ficar muito atenta se, por exemplo, uma dica, né? O boleto, por exemplo, que eles mandam para pagamento. Está no nome do banco? Tem os dados do banco que ele fala ser o representante? É a primeira dica. É a primeira dica. Doutora, e em que momento, geralmente, que a vítima vira aquela chave? Poxa, cair num golpe. E aí, ela se dá conta de que foi vítima de um golpe de estelionato. Eles começam a colocar muitos empecilhos. Ele fala, olha, o banco, a federação de banco está bloqueando o pagamento. Você precisa depositar a X para poder desbloquear o seu pagamento. A pessoa vai lá e deposita. E aí, esse depósito não cai do empréstimo que ele pediu. Entra em contato com a atendente que estava falando e fala, olha, meu depósito não caiu. Tem como vocês me mandarem o comprovante? A pessoa fala, olha, o Banco Central ou a federação falou que seu depósito foi bloqueado. Precisa de fazer um novo pagamento. Aí, a pessoa fala. Aí que começa a levantar uma suspeita. Por causa. Tem gente que já depositou três vezes. Teve um cliente meu que depositou três vezes. Meu Deus. Que chegou a ter um prejuízo de quanto? Esse teve um prejuízo de R$ 1.200. Nossa Senhora. Três depósitos perdidos. E aí, quais são os sinais que essa vítima precisa estar atenta? A senhora citou, né? Ficar sempre de olho ali no boleto. Sim. Se aparece o nome de uma pessoa jurídica ligada à instituição, se é uma pessoa física que não tem nada a ver com a instituição, já é uma dica. O que mais que essa vítima tem que estar atenta? Olha, eu oriento sempre os clientes a procurar instituições que são cadastradas no Banco Central. Instituições idôneas, bancos, sempre de forma presencial. É a mais indicada nesses casos. Ou se ela já fez outros empréstimos com aquela empresa, com aquele servidor, beleza. Vai continuar a questão de idoneidade. Existe, por exemplo, você faz um empréstimo, você deu tudo bem, você me indica a pessoa, eu vou lá e faço também. Essa é uma outra dica. Mas a minha dica principal é presencial. Porque como confiar, né, doutora, com as redes sociais, com tantos anúncios patrocinados nas redes sociais, no próprio Google, fica muito fácil a gente ter acesso a produtos e serviços e nem sempre são produtos e serviços com credibilidade e idôneos, né? Mas e aí, como que a gente consegue reaver esse dinheiro? A senhora falou de um cliente que perdeu 1.200 reais. É possível? Ele pode reverter esse cenário, recuperar esse dinheiro? Ou já era? É, então. A primeira, o tópico, quando eu falei lá de início, que o cliente teve descontado, consignado no seu pagamento o empréstimo, esse caso consegue sim ter a devolução do dinheiro. E se comprovar, às vezes consegue até a devolução em dobro do dinheiro. Depende muito do entendimento do juiz. Mesmo esse retroativo. Mesmo retroativo. Ele consegue a devolução do que foi descontado e, às vezes, já teve um caso até lá no escritório que o banco foi obrigado a devolver a quantia até que ele depositou. Então, assim, existe vários entendimentos. Neste caso de consignado, que é de forma indevida, que fica configurado, que o contrato foi assinado indevidamente, existe fraude na confecção daquele contrato, é possível a devolução. Mas, nos casos desses golpes que envolvem pagamento em boleto para terceiros, geralmente não se consegue a devolução desse dinheiro. Porque até verificar quem é essa pessoa, essa pessoa é um laranja, já encerrou a conta, não tem patrimônio, não tem nada. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado na hora de fazer esses pedidos de empréstimo para não cair no golpe, porque o dinheiro vai e não volta. E qual que é a instrução? Vi que fui, de fato, vítima de um golpe. Devo procurar a polícia? Devo fazer um boletim de ocorrência? Devo procurar uma especialista como a senhora, já que as chances de recuperar o dinheiro são tão mínimas? Ó, a primeira coisa, caiu no golpe, faça o boletim de ocorrência. Independente de se você vai reaver ou não o dinheiro, faça o boletim de ocorrência, porque só assim que essas quadrilhas vão ser paradas. O segundo passo é procurar um profissional, um advogado, que analise cada caso, porque cada caso é um caso, e verifique se há a possibilidade de entrar para a pessoa ser restituída daquilo que ela gastou naquele empréstimo que ela tentou fazer. Então, assim, cada caso é um caso, então precisa, assim, procurar sempre um advogado, uma orientação para poder tomar as medidas cabíveis necessárias. Mas o boletim de ocorrência é imprescindível? Sempre, sempre, em todos os casos. Maravilha. Tá bom. Queria acrescentar alguma coisa, te interromper? Ah, então, agora está o novo golpe do Pix através do WhatsApp, do Instagram. A pessoa clona, clona do Instagram, né, e começa a vender utensílios, falando que a pessoa vai viajar. Então, é um novo golpe aí, fiquem atentos. Meu Deus, a gente começa esse programa falando de um golpe novo, e a gente vê que já nem é tão novo assim, que já tem outro. Sim. Como é que consiste isso, doutora, rapidamente, para a gente entender? A pessoa clona a sua conta do Instagram. Certo. E ela começa a divulgar várias vendas, vendendo geladeira, televisão, a preços bem baixos, porque ela fala que ela vai viajar. E pede Pix. Não, me passa o Pix, depois você vem aqui em casa e busca. E aí, a pessoa não sabe, a pessoa não está com acesso no Instagram, e as duas acabam caindo num grande golpe, porque geralmente são pessoas bem conhecidas e, às vezes, até família. Misericórdia. Golpe duplo, nesse caso. Meu Deus do céu, a gente... E é um transtorno, porque, às vezes, a conta do Instagram, você cancela, né? Você tem que denunciar e você, às vezes, não consegue recuperar. E para quantas pessoas que o Instagram é, hoje, ponte de negócio, né? É vitrine para o seu negócio, serve para ganhar dinheiro, olha que baita prejuízo. E todo esse transtorno. Sim. Doutora, muitíssimo obrigada. Por favor, as suas considerações finais, o seu escritório, os seus contatos. Primeiro, gente, antes de fazer um empréstimo, analise tudo a documentação, analise tudo certinho, para que você não perca dinheiro e não perca tempo. Caso caiu em algum golpe, alguma coisa, procure um advogado, peça orientação e vê como pode ser procedido. Sou Fernanda, sou advogada, sou mediadora, conciliadora, estou à disposição. Meu escritório é aqui na cidade, na rua Oscar Guimarães, 919. Caso precisem de qualquer informação, estou à disposição. Maravilha. Obrigada, doutora. É sempre um prazer ter você aqui em casa. Eu que agradeço. Bom, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já já tem Mário Verdam, porque hoje é quinta-feira, é dia de postar foto véia com o hashtag TVT. Fica por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho